Esse Magnaldo tá em casa que eu tô doida pra falar da vida alheia. Magnaldo, você tá em casa? Ô mulher, eu tô doida pra falar da vida alheia. O bebê que eu dou aqui é pra isso mesmo, pra falar da vida alheia. Ô mulher, é muito bom, né? É. Você botou nessa também? Chega. Bora. Nós três. E é dentro? É. Chega Jesus, pra cá também? Pra nós falar da vida alheia? Ou você deixou? Eu tô curtindo nesse mesmo falar da vida alheia. É o seu. Eu aprendi com você. Ai. Chega Maria emagreça, mulher. Tô gorda. Vamos falar da vida de Maria. Do aniversário que Maria fez. Um aniversário. Não me deram nem um pedacinho de bolo. Não deixaram nem você lá. Deixaram nada. A gente ficou, sabe? Aí passa filha. Eu pensei que era filha do bolo. Era filha pra dar os presentes. É. É de... Compre... Os presentes... Não... Nem sequer deixaram a gente... Não dá capítulo. Ê Astolfo. Rapaz. Agora eu tô agoniada. Doida. Tô doida. Doida. Porque agora essas meninas inventaram. Que uma tem um segredo. E não quer me encontrar não. De besta. É o quê? De besta. Por quê? A briga é ela não contar. Ela tá debaixo do seu teto. Como é que eu vou obrigar a pessoa a me contar, Astolfo? Se a pessoa não quiser contar, ela simplesmente não vai contar. Não tá no seu teto? A briga é ela se contar. Eu devo? Eu devo mesmo? Deve. Jura? Jura. A porra chama ela. Cladoalda! Ô Cladoalda! Nem água ela deu. Eu não disse. Eu não disse. Eu não disse. Nem água deu. O povo sovinho. Isso é uma nojenta. É. Perfeito. Magnórdia foi o presente. Melhor que ter foi o do Magnórdia. Foi a primeira que saiu. Depois de vocês. Expulsou a retolinha. Expulsou a retolinha. Pode se bater. Pode se bater. Tá vendo? Ficou só ela lá. Pois é. Aquilo ela com medo da gente querer comer dela. E ela na semana não tem o que comer. Não era. Era. Eu sentia. Isso é. É subiu não. Isso é um. É nojenta. É nojenta. Bito. Olha quando aquela menina é nojenta que tá mais ela. Chegar na sua casa. Tu tem cuidado. Quando chegar pedindo as coisas. Você bota ela pra trabalhar. Eu fiz no pé. Eu fiquei no pé dela. Que ela é nojenta. Ela só por exato. Não. Elas não podem não. Elas não podem não. Mas quando chegar pedindo aqui. Magnórdia. Aí você vai e diz. Meu filho. Tem uns pratos ali pra lavar. Lá ficou lido. Pra você ver qual é a reação dela. Ela não lava. Clodoalda. Vem aqui. Quem é mulher? 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 Senta aqui. Você tá falando com quem agora? Bora. Pergunta besta mesmo. Pergunta besta mesmo essa sua. Eu tava falando com ninguém. Eu tava pensando alto. Pensando alto. Aqui. Consultando os meus botões. Fala mulher. O que você quer? Eu quero que você me diga. O que danado era aquele segredo que você disse da sua irmã. Eu já despertei a curiosidade. Agora você vai atrás. O que eu digo é tudo. Aí é assim. Você não tem bota não minha filha? Minha filha é o seguinte. Se eu não souber o que danado é esse segredo. Eu vou castigar as duas. Pronto. Se você não perguntar você não vai saber. Eu não tô perguntando. Isso é evidente. Tem que perguntar a ela. É? É. A pois vai chamar aquela égua pra cá que eu quero ter uma conversinha com ela? Agora eu falo grossinho. Vou falar na sobrinha dela. Tá sabendo que ela tá namorando? Qual delas? Aquelas que vocês foram buscar em Fortaleza. E ela não é crente? Não é que ela é crente. Se ela for crente o seu pastor, né? Mulher ela é mais perdida do que a nossa aposentadoria. Como assim? Porque não recebe nem sabe o que paga. Magnão, e a outra? Namora também? Não é. E a outra não. A outra é diferente. Parece que não é nem desse mundo. Eu vou dar um conselho a vocês. Vamos deixar de falar delas. Pode Maria chegar aqui e pegar nós falando delas. E botar barraco na gente. Vamos embora. Vocês vão porque querem. Porque na minha casinha irmã sou eu. Eu faço de quem eu quiser. Apoi vai chamar aquela égua pra eu ter uma conversinha com ela aqui. Vá. Apoi fale grosso com ela também. Eu falo grosso com quem eu quiser. Você não venha me dizer. Você nem tem moral aqui. Vá. Fale grosso com ela também. Quer ficar de castigo? Apoi vai chamar esta égua pra eu ter uma conversinha com ela. Eu vou chamar é agora. Apoi vá. Viu. Viu. É. Não tem. Não tem. Olha a diferença. Está vendo? Viu. 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 É o seguinte. Ela me chamou agora e está perguntando sobre o seu segredo. Eu disse que você que ia contar. Claro que você foi conversar vestindo aquele dia no ano passado. Ela toda feliz. Você foi abrir a sua boca. Agora se você contar eu conto o seu segredo também. Você tem juiz Clodovaldo. Porque se você pensar em falar pra ti o meu segredo. Eu ligo agora pra tua mãe. E ela vai ligar pra ti e mandar pra você morar lá. Tem coragem? Você quer me desafiar? Comece. Comece. Apoi vá contar ela. Se você não contar eu conto. Você não é doido não. Pois conte. Conte Clodovaldo. Quando você ver se você amanhece com dente nessa boca. Conte. Eu vou contar. Se você não contar eu conto. Não vou contar não Clodovaldo. E contar pois conte. Eu vou contar. Que cochichada é essa ai hein. Veio pra cá você aqui. Eu? Que é pra ficar todo mundo enquadradinho hein. Que baguncinha é essa aqui. Que cochichada é essa aqui. Bora direto o assunto. Tia. Não. Direto o assunto. Qual é o segredinho? Deixa eu te falar. Eu não tava dizendo nada. Tava só dando apoio moral ao bichinho. Porque ela tá cansada. Certo. Agora eu quero. Vamos direto o assunto. Vamos direto. Tia. Qual é o segredinho? Ela vai contar né. É que a gente. Então. O que? Tia. Ela tá namorando o boy Paulinho. Pronto. É o que? Ela tá namorando o boy Paulinho. Beijo na boca. Ai meu Deus do céu. Tá o que? Beijo na boca. Pera aí. Pera aí. Pelo amor de Deus. Liga pro Samu. Liga. Eu seguro você. Tia. 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 Mulher não me mata de desgosto não. Eu não sei. Você olha aqui quem é ela. Sai daqui. Tem que ver. Para. Ei. Tá bom. Já deu. Ei. Bora. Vamos. Vamos. Descidir aqui. Calma. Que eu não tô acreditando que eu acabei de escutar. Tá namorando com quem? Foi Paulinho das quebradas. Clodovalda do céu. Clodovalda. Não me dirija a palavra. Foi na cela de Fortaleza. Praia. Clodovalda. Não me dirija a palavra. Que eu ainda não absorvi a informação. Tia. Deixa eu dizer agora. Eu posso agora? Clodovalda. Você é uma menina tão bonita. É. Aquele bicho feio. Não tia. Tia. Ele pode ser tudo. Tudo, tudo. Menos feio. É o que? Aquele bigodinho fininho dele. É o que? Você ouviu isso agora? Eu ouvi. Bigodinho. Bigodinho. Faça igual a tua irmã que nem de bigode gosta minha filha. É. É melhor o rosto lisinho do que barba. Pois é. Vem aqui. Vem aqui. Você agora tá de castigo. Vem aqui. Pois é. Coloque. É isso que ela merece. Vai ficar de castigo. Senta aí. Sente. Me dê o celular pra cá. O celular. Deite. Deite então. Deite. E me dê o celular pra cá. O celular. Tá descarregado. Me dê esse celular. Me dê. Pega o dela. Me dê o celular. Vai ficar sem celular, viu? Aí é esse aqui que você chama de castigo? O castigo é meu ou é ser um cimenta não? Quer saber? É que no meu tempo eu ficava de joelho e não me enxergava a porcaria da cabeça. Esse também, né? É. Ei, ei. Joelho aí. Joelho. Cheira na coxa da cama. Bora. De joelho. De joelho cheira na coxa da cama. Vai. E não se meta não senão você vai cheirar também o seu lado. Eu tenho uma responsabilidade. Olha. Só sai daí quando eu mandar, viu? E tem o dito. Final. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Vai namorar com um bandido é você. Não é bandido não. Ei, ei, ei. Parou? Só sai daí quando eu mandar. Aí você me acompanha. Pronto. Jurema. Jurema, mulher. Eu descobri uma coisa. De que que sua sobrinha mora com o boy Paulinho? Menino faz muito tempo a rua sabe. Sim. Aí como é que você sabe da vida lá de casa? Mas sabe o que é isso? É porque você vive olhando a vida dos outros e se esquece de casa. Não é porque você anda olhando também não. Não. É nada. É honesto a todos. Porque eu olho logo a porta da minha casa para poder olhar para tudo. Jurema, eu estou desesperada. Jurema, eu estou desesperada. Para que desespero? Para dar uma moça. Sim, Jurema. Mas entenda. Eu estou criando a minha sobrinha. Do nada ela está namorando com aquele pila, Jurema. Maria, mulher. Essas meninas hoje é assim. Não pode ver um boyzinho de bigode fininho, cabelinho na régua e andando naquelas motos de cano esporte. Ela já quer. Mas sabe o que é, Maria? Essa menina de hoje, nos tanto arranja um bucho. E se ela arranjar um bucho na sua casa, o que vai ser de você? Um bucho? Sim. Que bucho? Jurema, vira essa boca para lá, Jurema. Negócio de bucho lá em casa não, Jurema. Sim, aí você acha que você vai criar ela para você? É para os outros. Minha filha, mas ela não é minha. Ela é de Maria dos Nó. Não posso. Eu vou chegar. É Maria dos Nó, sua filha está com um lance com pila. Eu vou dizer isso, é? Oxe, e você tem culpa? Viçosa do jeito que ela é. Ei, Jurema. Jurema, mulher. Eu vim aqui para você me dar a luz. Foi você estar falando mal da minha filha. Que dar a luz já é Jesus. Não, minha filha. Mas eu vim para você me dizer um caminho. Alguma coisa. Não foi para você estar esculhambando minha família, não. Você é um nojento, entratante. E tira o seu dedo do meu nariz. Vai deixar ela lá na mãe dela. Tá é brava, viu? Um narizinho pequenininho desse. Você vem da sua casa para a minha casa. Desculpinho aqui. Vai embora. Não, Jureminha, meu amor. Pinto e falsa. Sem querer você me deu uma luz. Diga aí. Presta atenção. Onde é que as pessoas namoram? Hein? Hein? Aonde? Na praça. Isso. Então agora eu vou correr na praça. Se eu pegar aquele vagabundo sem vergonha. Se aproveitando a minha subinha. Eu não sei nem o que é que eu faço. Eu vou lá. Eu tenho certeza do que você vai fazer. Vai querer. Oi, irmã. Tudo bom? Eu queria fazer só uma pergunta para você. Eu posso? Chore não. Eu queria saber. Eu nem falo com você. Eu queria saber. Falou. O que você está achando de ficar assim? Whatsapp, Instagram, Tinder. De Tinder eu preciso. Porque eu já tenho namorado. Eu sou você, não. Que ninguém quer você. É? Olha o que o seu namoradinho fez contigo, irmã. Só porque eu não quer você escolher eu. Minha filha, isso aqui é só para mostrar quem é que manda nessa casa depois de ti, é claro. Eu. É, você pode não sair daí. Só desse. É? Tia! Tchau. Tchau. Ei, Astor Fê. Para com isso. Vamos conversar, homem. Homem, essas meninas reinventam de tudo. De tudo. Sabe o que é de tudo? De tudo. Inventou agora. Não tem um tal de um segredinho, né? Era. Diga aí o que era o segredo. Tá namorando com pila lá das quebradas, boy Paulinho. De besta. De besta por quê? Porque eu não boto ela para ir morar lá no Timanel. Aonde? No Timanel. Lá em Timanel, né? Eita mesmo, Astor. Vou falar com ela é agora. Valeu, Astor. Testa. 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 Você acha mesmo que ia ficar de castigo? Bora Gi, cadê ela? Você acha mesmo que ela não ia te ferrar? Cadê ela? Eu quero dar um castigando nela agora. Vem aqui, olha. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, diga, diga. Pense comigo. Fecha os olhos. Você acha que uma menina apaixonada recebendo mensagem de Paulinho ia ficar em casa? Recebendo mensagem por onde? Mandou para mim, para o meu WhatsApp e eu vim a vir. O seu WhatsApp e ela viu. Ela viu e ficou louco. Mas eu vou lá agora e você vai ficar de castigo aqui agora. De castigo. Bora de joelho. Chegando a coxa. Bora.